O estúdio inteiro, por favor, palmas, sem brincadeira, não tô brincando, tô muito sério, pode mostrar a corta? Por favor, muito obrigado por estar aqui, sério mesmo, tô brincando, muito obrigado, uma honra receber vocês aqui, porra, banda que eu mais gostei da minha vida de rock. Aliás, quantos anos de carreira já desde o comecinho? Do comecinho, do comecinho, foi desde 88, 24 anos, e a formação atual, Digão, Caniço, Marquinhos, Caio e Denis, essa é a formação... O Denis é só produtor. Só produtor? Então, muito bem, um beijo pra quem fez a ficha. Mas a banda teve várias mudanças, né? O Caniço também saiu e voltou. Saí, voltei. O Fred também chegou a sair e voltar? O Fred saiu, não, o Fred saiu e não voltou. Não voltou. Aí entrou. Muito bem, o que importa é que agora vocês estão lançando um DVD novo, ao vivo, com os maiores sucessos da história. E muitas coisas inéditas, assim, né, pro grande público, que é músicas que eu gravei, né, após a mudança da banda, e a música nova mesmo, que é nossa, que é Jaws, que é a proa, né, daqui pra frente, que vai ser o Raimundos. Mas Jaws significa proa? Não, Jaws é mandíbula. Mandíbula, né, mas na verdade é o nome de uma praia no Havaí, e que essa praia é onde tem as maiores ondas, mais cavernosas e tal, e foi uma homenagem aos brasileiros que surfam as ondas gigantes. Bom, então vamos começar já com essa inédita, pode ser? Não, senão não vai dar. Não vai dar? Não vai dar porque é complicado, ela é música pra tocar com mais tarde, dois bumbos. Então, complicada e perfeitiva, então vamos lá. É, perfeitiva. E, vai. E, mulher ruim, jogou minhas coisas fora, disse que é sua cama, eu nem vou fazer. A casa é minha, sem o pai falar, já pra saia da sua mãe e deixando o tempo, ela é torna, de vender a asília. É campeão. A reter a tenta que eu nem reparei que a... A doida tá me beijando há horas, disse que se fossem eu não quer viver mais não. Me diz, Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito, ela me tem na mão. Meu filho, aguenta quem mandou você gostar dessa mulher que faz isso. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo o que eu queria, sei lá da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha, mulher de paz. Meu namoro é na folhinha, mulher de paz. Meu namoro é na folha, mulher de paz. Acendi Até ser luz da parte Chega o lençol Fazendo um coro cru E é pena nem ser Amanhã já vai riar Se aguenti Que lá vem chumbo quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é da folhinha Mulher de fase Muito bem, muito bem Vão mandando suas perguntas Na hashtag Legendários na web Que eu vou fazer aqui Para os Raimundos, ok? Este DVD ao vivo Foi gravado aonde? São Paulo São Paulo No casebre No casebre No casebre? No casebre Como que chama agora? Não, é porque fecharam Ah, fecharam? Fechou É, foi a... Como é que chama? Isso aqui é ambiental lá Fechou O Ibama O Ibama Ibama? É, porque eu não sei Não sei O casebre é construído Numa rede Numa apazinha Numa área de preservação ambiental Entendi Tinha um certo problema lá E depois O problema virou um problemão E acabou não se resolvendo Então, quer ver o casebre? Você só vai ver no DVD deles Porque não tem mais o casebre Não é verdade? Vocês tem 26 faixas Neste DVD 26 no DVD e no CD? E no CD Os dois? Porque geralmente O DVD tem faixas a mais? Às vezes tem... É, não, mas esse a gente Vê o servido Comprar o CD Comprar o DVD Vai estar bem servido Muito bem Mariana Quais perguntas Temos aqui do pessoal? Olha, a arroba Mari08 Está perguntando Qual a coisa mais bizarra Que uma fã já fez Para você Vixe, deve ter várias Isso, é que pode falar aqui O bispo vai deixar? Cara, bizarro Vou falar um negócio bizarro Uma vez a mina Veio pedir uns autógrafos Para a gente A gente fez o autógrafo Meio na pressa Assim, na correria Saindo do show Sem... Sem dar muita importância Fazia um desenhozinho e tal O Digão fazia outro e tal Na próxima vez Que a gente voltou na cidade A mulher tinha tatuado Os autógrafos da gente Nas costas Mas vocês tinham feito aonde? A gente fez um papelzinho Fez um papelzinho E ela pegou e... Pegou e tatuou nas costas Muito bem Essa é uma louca Que foi a tatuagem Mas o Digão tem uma história Que eu sei que deve ser Mais formográfica E uma vez o moleque Chegou em Curitiba Olha aqui, olha aqui Ele pegou e rasgou na pele Escrito Ramondos Assim com a faca O que vocês pensam Numa hora dessas? Fala a verdade Realmente rola uma responsabilidade Muito grande O que eu penso é o seguinte É o que eu estou fazendo até hoje Eu estou aqui Estou tocando Amarradão Gosto muito de estar na banda E estar tocando E estar levando esse nome adiante Então eu acho que essa É a minha responsabilidade Estar mantendo o rock'n'roll Nesse país Que esse país está tão carente De rock'n'roll Desenfreado Bem... Bem... Um bom sentimento O que você acha dessas bandas Que estão surgindo agora? As bandas novas, né? Que são... Sei lá... Coloridas O que você acha dessas bandas? Digão, Canis, qualquer um Você quer falar? Não, pô, cara Vai você, Diego Olha, eu quero Se eu for falar do meu gosto pessoal Eu sou um cara muito old school, né? Até hoje eu continuo escutando Ramones Dead Kennings e tal Hum... Essas bandas Eles têm o mérito deles Porque eles, pô Eles trabalham Eles ralam também Eu acho que... Eu acho que nada veio de graça As pessoas podem imaginar Mas não Realmente eles estão na estrada Estão ralando É a época deles Estão vivendo esse... A gente Também quando eu estava começando e tal As pessoas também falam Pô, essa banda Os caras ficam falando palavrão Não sei o quê Quer dizer Cada um na sua Eu acho que tem... O Brasil tem espaço para todo mundo E eu acredito que... Sei lá... Está tudo mudando muito Então a gente vai... Vai ter espaço para as bandas pesadas Para as bandas que gostam de tocar Só que eu vou mais tranquilo e tal Eu realmente no meu gosto pessoal Eu não escuto Eu entendi Você nunca vai encontrar no meu iPod Ouvindo uma banda... Mas você acha que daqui a uns anos Essas bandas... Porque... Todo... Até o cara que é o locutor da rádio Se não é uma rádio muito pop Qualquer rádio vai que ele vai tirar um sarro Na televisão mesmo Um humorista que vai entrevistar Todo mundo tira sarro dessas bandas Dessas novas bandas, né? Que é o... Sei lá... O Ray Start Sei lá... As bandas coloridas Tem várias desse tipo por aí Que o Ray Start, digamos, é que está mais conhecido Mas você acha que em algum momento Daqui a 10 anos Eles vão ser reconhecidos como talentosos, assim? Relevantes É, relevantes, assim? Caramba, é difícil Eu acho que a proposta deles é muito... Como é que se diz? É muito imediata É muito instantânea É... Para um público não muito exigente De uma faixa etária um pouco... É... Sei lá... Dos 13 aos 14, 15, no máximo E essa galera cresce, né? Então, isso é bom... Agora perguntarão Eu vou ter uma pergunta pensando nisso O público de vocês, hoje É o público que cresceu com vocês? Ou vocês agregaram um novo público? Ou entrou um público novo? E um público antigo que saiu? Como que é esse? Cara, é um pouco de tudo Você vê de tudo no show Você vê os... Os tiozões lá no final do... Já longe da roda, já Mas cantando as músicas na ponta da língua E você vê a galera mais nova ali também Dando sangue Cantando as músicas novas também Então, a gente tem uma... Eu gosto de dizer que a gente tem sorte Que a gente conseguiu virar a geração, sacou? A nossa geração foi... Eles ainda acompanham pouco Bem menos do que acompanhariam, né? Porque eles já estão em outra A galera já não está mais frequentando o show e tal E hoje em dia a gente faz sucesso com a molecada também E como que o Raimundo chegou na molecada? Como ele chegou? Pela história mesmo? Pela história que você tem? Eu acho que é... Eu acho que é o acervo, cara É o... É o legado, né? As músicas foram passando... São os tios, os primos, os irmãos mais velhos mostrando pra molecada É da mesma forma... O Raimundo chegou nessa geração mais nova Da mesma forma que bandas não contemporâneas de vocês chegaram em vocês De história O Raimundo... É sim... Vocês reconhecem isso como uma banda da história já do rock nacional mesmo? Assim, consolidado? Eu estou lembrando que fizeram uma pergunta recentemente do Silvio Santos Ele se considerava esse mito todo Eu queria fazer essa pergunta pra vocês Vocês estão em atividade ainda e ele em atividade em a televisão Agora não vai Cara, eu posso falar como fã Porque na época que realmente o Raimundo começou a ter uma certa visibilidade Eu era... Tinha 14 anos e era fã E realmente... Não falo como um membro da banda Mas como um fã Realmente o Raimundo foi uma das maiores bandas dos anos 90 com certeza Se não a maior Dos anos 90 Agora a gente está em outra fase Mas enfim... Mas com certeza entrou pra história e entrou bonito Mas vocês reconhecem isso assim? Na boa assim? Sem... Sem falsa modéstia? É, sem falsa modéstia Você conhece? Sem falsa... Eu acho que não Não, é difícil, cara É muito difícil você... Não tem esse... Distanciamento Só o Tostouf que é melhor Porra... Não existe esse distanciamento todo para avaliar desta forma A gente não sente... Tipo, não dá pra ter a noção assim Não, eu não tenho esse distanciamento Eu sempre achei exagerado tudo Sei lá Não, não... Eu acho ao contrário Eu acho que a gente ainda tem muito que... Muito que correr atrás ainda A nossa luta está longe de estar resolvida Mas ainda tem muito pra fazer na história do rock e da música Para a gente poder se considerar na história mesmo Acho que ainda falta um bocado O que então são as grandes bandas brasileiras? Ah, eu cito... Putz... O Triunviato de Brasília, né? Legião, Pleb Hood, Capital Inicial Aí tem o Camisa de Vênus Camisa de Vênus Traje a rigor Os Paralanos do Sucesso Rastro de Porão Rastro de Porão E obviamente vocês estão nesse grupo Obviamente Se colocarem, a gente não reclama Não A gente cobra mais barato, mas tudo bem Vocês me deram um Oscar? Vocês usam bastante a internet para divulgar o trabalho de vocês? Bastante, bastante Nesse momento recente? Nesse momento em especial O Twitter de vocês é Raimundos Rock, é isso? É, esse é o Twitter oficial do Raimundos Certo E a gente tem o site onde tem... O Twitter individual? Não, no site tem todos os Twitters de todos nós Tem link para cada um dos nossos Twitters Tem o nosso podcast Que é tipo uma historinha que a gente vai gravando Os episódios Tem o... Vai meio uma câmera acompanhando a gente na turnê e tal Então já está no quadragésimo capítulo Tem esse podcast Mas em vídeo ou em áudio isso? Não, é um podcast, é pelo iTunes Ah, tá, um áudio? Não, é vídeo Ah, é vídeo? É vídeo, é Ah, e o cara vai acompanhando e vocês vão postando tipo um reality na internet Tipo um reality Como é que o cara faz para assistir isso? Entra no site? Cara, entra no site no raimundos.com.br Raimundos.com.br Se você não tiver o iTunes, você baixa o iTunes para você poder assistir os podcasts Ou se você esperar um pouquinho, não tiver disponibilidade para ir atrás do iTunes Você pode esperar um pouquinho que sempre alguém acaba botando no YouTube Mas tem o podcast, já está no 41º episódio Legal, bastante legal Vamos ver agora aqui quem está no Skype Alô, alô Skype, quem fala? Oi, Eduardo? Oi, Eduardo, beleza? De onde você fala? De Itacoaritinga, no interior de São Paulo Interior de São Paulo Quantos anos você tem? 18 18 Então você é da nova geração aí do Raimundos Quando o Raimundos começou, você era uma criança, prematura Praticamente, eu meio que cresci ouvindo a banda Cresci ouvindo a banda Com certeza Tem uma pergunta aqui para o grupo? Tenho, tenho duas Pode fazer É Eu gostaria de saber como foi o período de vocês durante esse tempo que vocês ficaram fora da mídia Como foi? Vamos lá, uma de cada vez, depois você faz a próxima É, a gente, a gente sempre fez show, né? Uma banda, a Raimundos sempre foi uma banda de estrada E a gente nunca parou de fazer show e tal E eu achei assim, eu acho que para a gente realmente recomeçar, a gente precisa começar do zero Então a gente precisava zerar, passar, que nem eu falo, dar a volta no quarteirão Para você realmente começar de novo, fazer tudo de novo Para, assim, eu acho que confiança, credibilidade, enfim Apesar da gente ter o nome, Raimundos e tal A gente realmente começou tudo de novo E, cara, faz parte do jogo Eu acho que você tem que saber a hora de tirar seu time de campo e a hora de botar ele de volta Então, graças a Deus, a gente está realmente nessa fase Que eu digo que a melhor fase de uma banda é quando a banda está voltando a fazer Voltar para a mídia e tal E acho que a gente está bem mais maduro E está sendo bem legal A pegada da... Obviamente vocês estão mais velhos, estão diferentes Mas as turnês, é diferente? Quando você era um mais novo, você era outra pegada? Tipo, moleque? É Ou outras histórias? Pelo menos na parte física você pode ter certeza que era diferente E os bastidores, as maluquas? Hoje em dia é... Doflex Cara, eu vou te falar, cara É... Cataflanta Eu posso dizer que aconteceram coisas comigo Que não aconteceram naquela época e estão acontecendo comigo agora Assim, as loucuras aí Mas... Isso aí deixa a palavra Qual a sua outra pergunta? É, a minha próxima pergunta É o que ainda falta nesse tempo de carreira? O que falta ser conquistado? Cara, isso é bom Você vai tomar meu lugar Essa pergunta é melhor que a minha O que vocês ainda precisam... Putz, eu acho o seguinte A gente... Eu gosto de falar que a gente mata um leão por noite Que a gente tem que lutar contra o espectro da antiga formação E provar para todo mundo que a banda ainda está firme e forte Que ainda tem muita lenha para queimar Eu considero que a gente vai estar com essa missão cumprida Quando a gente tiver chegado pelo menos no mesmo patamar que a gente chegou da outra vez A gente estiver frequentando os grandes festivais E mostrando a força que essa formação tem ao vivo Eu acho que esse é o meu principal objetivo Que isso a gente já sabe A gente já sabe que a banda ao vivo, ela mata Ela bota para F Mas a gente quer que isso se torne claro Que não sobe mais nenhuma dúvida a respeito Esse é o nosso único objetivo E eu acho que justamente esse é o motivo do DVD É mostrar para o Brasil o que é o Raimundos hoje É a nossa foto sonora Ao vivo é o segundo ou o terceiro? Ao vivo é o segundo O segundo É o seguinte, eu acho que também a nossa função aqui hoje Eu acho que é tentar estimular que o rock mais pesado não se apague Porque essa nova geração de bandas estão vindo com um som muito mais tranquilo, mais leve E a gente sente falta de ter um som mais pesado Não vou dizer mídia Não vou dizer mídia, mas... Então a gente tem esse papel de manter o som pesado Para a galera que está iniciando agora, que nem ele também 18 anos, vai ficar escutando um sonzinho mais leve Então acho que vale a pena a gente manter o... Trazer esse rock mais pesado e manter Exatamente Não tem ninguém produzindo... Exatamente Pouquíssimas bandas têm esse som mais pesado, entendeu? Eu acho que a nossa função também... Uma da função da banda é essa Muito bem Exatamente, do rock, do hardcore A gente pode deixar... Música pesada brasileira Música pesada brasileira Muito bem, vamos mostrar aqui o capa do DVD deles Raimundos Roda Viva Muito bem, muito obrigado Eduardo Você ganhou uma camiseta do Legendários, ok? Opa, valeu Muito obrigado Agora... Que música vocês vão mandar agora pra gente? Qual que é a música? Milambe? Milambe? Vamos, reggae Vamos, reggae lá Vamos lá Faz um Para dar tempo Tchau Tchau Você usa a manga da camisa Que é dobrada Calça bag Bem rasgada Porque eu sou fuleiro Se eu vou pro centro No domingo Do perfume Eu uso o bingo Que deixa fedendo o prédio inteiro Vem de redondo Tem Se me perguntam Eu lhe respondo Eu tomo pinha Quando me dançando Curtindo Voando e não consigo nem Leva a tapa No hotel Diz que o bicho Véio Cheio de risco Você vem pra banana Tô comendo bem No restaurante Martileta Cozinheiro É uma lancheira Que vive Limpando a venta Na vental Eu tô passando mal Tô com saudade Mãe Quero ver Oh mãe Vê se me manda um dinheiro Que eu tô no banheiro Não tem nem papel Pra cagar Não tem Não tem Oh mãe Esse seu filho É maneiro E aqui no Estrangeiro Nenhuma mulher Quer me dar Ninguém Ninguém Meu cabelo Eu não sei quem rapou Entubiu A privada Entubiu Ai meu Deus Cê é bonito Cê é bonito Cê é bonito Demais Você é um cara maneiro Cê é bonito Cê é bonito Cê é bonito Demais Bonito Pra que o mundo inteiro Cê é bonito Cê é bonito Cê é bonito Demais Sabonete, sabonete rapaz Oh mãe, vê se me manda o dinheiro Que eu tô no banheiro, não tem nem papel pra cagar Não tem, não tem Oh mãe, vê se seu filho é maneiro E aqui no Legendários, nenhuma mulher quer me dar Ninguém, então libera a negra Ai, 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 ai Oh não és Muito bem, muito bem Mariana Cabral, mais perguntas para... Tem o arroba Vitor Marciano, tá perguntando se vocês já pagaram algum mico num show Qual? Essa coisa que a gente mais faz É o maior deles Acabei de pagar um agora, ele foi jogar futebol E eu fui chutar bola, eu chutei o globo terrestre Quebrou a unha, tô todo detonado aqui Faz parte, cara, mas ganhamos do CPM É Porque a gente assim, a gente... A gente paga o mico A gente abraça o mico A gente pula em cima do mico Vou fazer uma pergunta pra vocês Algum de vocês participaria da Fazenda? Oh, well Olha, velho, olha aquilo ali Acho que não, velho Acho que não Gui Padua Não, realmente, eu acho que... Não, cara, não... Eu sou muito escroto, assim Eu acho que vou participar num negócio desse, cara Não participaria? É, porque eu sou muito nojento, sei lá Não sei Mas que ele quer arrumar briga, não ia aguentar O que quer dizer? Não, não nesse sentido de briga, de coisa, não É eu mesmo, porque eu acho que eu sou um cara, sei lá Eu não ia nunca lavar um prato É Ia ser mandado pra Rossi Só ia querer ficar tocando violão o tempo todo Não, 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 nenhum de vocês Cara, eu nunca tive esses pensamentos, assim E eu sou meio claustrofóbico, assim Eu acho que eu não ia aguentar, não, cara Eu não aguento ficar num lugar fechado muito tempo, assim Legendário, já começou o João Cléber Ele tá acompanhando o... Vale a pena, diretamente lá do palco Daqui a pouquinho você vai ver O que tem dentro do ovo dourado do João Cléber Olha lá, eu tô com vocês Ele é lendário do João Cléber? Na rede de TV, tudo Eles conseguiram acompanhar a Fazenda? Eu achei ele muito massa Depois que ele saiu da Fazenda Eu fiquei com a impressão muito melhor dele Melhor? O cara... Ele mandou bem Mandou bem? Mandou bem Vocês acompanham? Ele caiu, acho que por causa ele tava... A gente encontrou mais cedo no hotel até Ele falou que ficou muito polarizado entre a Ana e o Gui E a Ana ficou naquela Eu tenho que voltar pra derrotar o Gui Não sei o que Ele sobrou naquela história Porque ele era um concorrente forte E ele se apaixonou pela Joana Ele é o mulher do Adriano Muito maneiro, muito maneiro Eu acho que ele leva também Como assim? Leva, ué Ela saiu... Na hora que ele saiu, é Na hora que ele saiu, ele saiu bem Saiu bem, ele foi romântico e tal A mulherada hoje em dia Não tem mais... Essa galera mais velha Tipo, da nossa... Da nossa faixa etária Assim, assim A galera trata com... Né? Tipo, tem um a mais É mais romântico É mais, sabe? Sentimental Eu acho que a mulherada gosta, cara Acho que ele balançou as estruturas ali da Joana Agora uma outra pergunta pra vocês Vocês viram que o Neymar... Concordam? O Neymar foi pai A mulher parece que a menina tá pedindo 50 mil reais Por mês E pensão por mês Acabou de nascer Acabou de nascer É, a lei da protege, né? Pô, 50 mil? É É porque... Eles acham do quê? Pra comprar só pra comprar fralda E os coisas Não, porque faz um cálculo em cima da renda do cara Não é tipo... É, é Dá pra ter uma ideia Aliás, eu tava vendo um clipe de vocês Que vocês indicam Pra gente fazer o me-cover Que o Mion fazer Tem um clipe legal? Pra indicar? Pois Tem um com o Anão É, tem o Fic-Fic Fic-Fic Fic-Fic? É Vamos procurar e depois Vamos ver Acha esse pedacinho desse clipe E vamos ver De repente a gente vai mostrar Pro Mion Agora posso falar É que eu vi a... As 26 músicas Teve uma música que Eu gosto que não Pelo menos eu não vi Aqui se tá Que eu não vi Qual? Cintura Fina É uma das que eu mais gosto Não tem aqui Não Não? A gente A gente fez Qual foi o critério? É, o critério foi exatamente A gente dá preferência Às músicas Que Que tem Que tem Minha composição Composição do Caniço e tal Porque Desde que o Rodolfo saiu da banda Muito foi falado Que é só ele Que fazia tudo Ele era tudo na banda Então a gente Mostrou nesse DVD Que não Então todas essas aqui São composições de vocês Pelo menos o nome da gente Aparece em alguma coisa Ou você participa Participa E pô Tem várias aqui Acho que a única que não tem O nosso nome É a de Sao e Sei Que ele fez com o Gabriel Entendi Que era do Little Quake Que é dos Autoramas Mas é justamente isso Mostrar que o cara Essa banda aqui Se não fosse os quatro Nada tinha acontecido Então eu vou pedir uma música Que não foi composta por vocês Nem pelo Rodolfo Mas eu vi uma vez você cantando Você cantou só um pedacinho E quando eu ouvi Eu queria ouvir inteira Opa Garota Dourada do Pepe Gomes Você cantando um pedacinho Eu queria ver se vocês podem tocar Cara eu sei só uma Eu nem sei a letra toda Eu vou enrolar aqui Tá É Rádio Taxi O Rádio Taxi é Me perdoe porque eu não sei a letra toda Só sei enrolar mesmo Mas quando você toca pro povo Assim que tá bêbado Não tá nem aí Então vamos lá Vamos lá Conta comigo Sol 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 Flutuando no seu mar Velejando em boa luz Delizando no seu corpo Ela veio assim Meio afim de mim Eu não disse nem que sim Garota Dourada Quero ser teu irmão Eu sou teu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte e suado Quente como as noites quentes Do verão E brindamos Quando nos termos as mãos Eu lembro que eu gravei da TV Naquelas fitas cassete Essa versão de vocês De Garota Dourada Não brinca não Porque aqui eu vou longe Mais perguntas, Mari? É, tem uma aqui Que eu acho que eles já responderam Mas é uma dúvida Que eu também tenho Que deve ser difícil manter A coesão de uma banda Imagino Depois de tantos anos E o Eduardo Alves Estou perguntando isso Como é que é a relação de vocês Se há briga Como é que você faz Para manter quatro caras Um casal de quatro homens Que não tem sexo Mas o sexo é o show Entendeu? O que vale é a gente estar tocando E essa é a hora do sexo Bom, gostei da analogia Boa analogia A banda é casamento sem sexo O mais próximo do sexo É tocar Então enquanto a banda estiver tocando Tá beleza Quando começa a dar problema Num marcar show E tal Aí normalmente as bandas acabam E a Arroba Mariana Marri Tá perguntando Qual foi o melhor show Que vocês já fizeram? Nossa, é difícil Porque volta e meia Até o final de semana Pô, meu irmão Esse foi o melhor show Que a gente já deu A gente tá sempre superando É, mas tiveram shows marcantes Assim, eu posso citar O Monsters of Rock Que a gente tocou Com grandes bandas A gente ter abrido Por Ramones Abrida é foda Aquela foi, ó A gente ter aberto Por Ramones Já pegando carona em você Eu falo que foi o show Da gente abrindo por Ramones O Gigantinho Em Porto Alegre Que o Joe Ramones Pegou e dedicou O Bliss Rebop Que é tipo O hino do Ramones Pra gente Nossa Essa vai pro Ramones Essa aí Acho que não tem Não tem dinheiro Que pague Acho que não tem religião Não tem nada Que seja Pra mim Que seja maior que isso Acho que era o terceiro Terceiro show Nada da turnê Foi o segundo Foi em Camboriú A gente tocou E eles ficaram na beira do palco Em Camboriú Vendo o show E no segundo show Não, nesse mesmo show Eles viram o show Vocês ficaram nervosos? Cara, na hora que eu fui trocar a guitarra Que eu fui trocar a guitarra O Joey, o Johnny e o Mark Olhando, assistindo Tremendo a guitarra Tremendo, né? Tremendo E aí no show Eles assim Depois acabou o nosso show E teve o Sepultura E quando eles tocaram Eles homenagearam Esse aqui vai para o Raimundo Você escolhe aí Uma dos Ramones Para eu mandar Pode ser? Exatamente essa Vai lá Cadê o Hold? Esse aqui vai para o Ramones Blitzkrieg Bop 1, 2, 3, 4 Fica mafo E aí no show Você escolheu E aí no show E aí no show E aí no show E aí no show Muito bom, muito bom O Merenda estava pirando aí, Merenda Fã dos Raimundos Desde moleque Muito bem Mari, quais perguntas Mais nós temos aqui? O Luiz Miguel Está perguntando Em que banda Vocês mais se inspiram Acho que além do Ramones Já respondeu Não, mas além do Ramones Que é óbvio Ah, tá, tá Então cada um tem as suas Então vamos lá Cada um tem que ser um Tá, eu inspiro muito No Dead Can O baixo do Raimundos Para mim é muito baixo No Dead Can Vai o Rasco Van Halen Bom, me sobrou a missão É Pantera Gosto muito de Pantera Mais perguntas, Mari? Tem a Letícia Drelu Que está perguntando Na opinião de vocês Qual a música de mais sucesso Dos Raimundos? Mulher de Fazes Mulher de Fazes? Por que vocês fizeram essa música? Não, calma, peraí Mulher de Fazes Ela na verdade Ela é um apanhado Das situações Que a gente vivia Com as nossas companheiras Na época Tipo que toda mulher Tem aquele momento do mês Que ela fica emotiva E sai do humor Para a tristeza E até o nascimento Da minha filha Que foi quando a noite Ela surgia Foi o dia Que a gente estava gravando No estúdio E eu tive que sair correndo Porque minha filha Estava nascendo em São Paulo E eu tive que pegar um avião E tal E isso entrou na letra E, mas assim Mulher de Fazes Fez mais sucesso Que por Teres Uma Pessoa? Cara De rádio? Mas, ó Agora eu acho que A música mais importante Do Raimundos É Eu Quero Ver O Oco Mulher de Fazes Pode ter tocado mais Mas eu quero ver o Oco É a música mais importante Do Raimundos Porque ela é o hino Do Raimundos É a música que mais agita No show E vou te falar E a música começou Comigo Com caniço Entendeu? Então é Muito importante Essa música Então vamos ouvir A música mais Não dá? Não dá? Tem que desafinar É melhor botar no DVD Então vamos ver o trechinho Do show No show dá pra ver? Eu quero ver o Oco aí Acho que já está na pôr Vamos ver Vamos ver no show Vamos ver no show então Está ligado aí? Está me ouvindo? Vou colocar no ponto Então no show Vai ter um trechinho Aqui do show Então no vídeo Vamos ver? Está no ponto, Julio? Está rolando? Vamos ver Vai, vai Solta aí Está desligado Agora está ligado Alô? Está me ouvindo? Atenção 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 Mandando aqui sua pergunta Aqui a gente vai sortear as palhetas também Muito bem, ele está aqui, Murilo Gão Oh Murilo, tudo bem? Grande Elsa Coronato, e aí meu velho? Os Raimundos, eles têm influência nordestina Eu estou recebendo um nordestino Uma influência nordestina na banda É de qual lugar? Tem um lugar específico? Cara, da segunda geração De algum lugar, de repente da Paraíba Da Paraíba Do Piauí Murilo Gão é do Recife, né? Recife, Recife E vou ver a diferença de um bonista e comediante Eu acho que é igual Não tem diferença? Eu acho que é a diferença do motoqueiro para o motociclista É muito parecido Motoboy e motoqueiro motociclista Entendi Vocês, quando começaram Vocês começaram a aparecer Mais ou menos na mesma época dos Mamonas? Aparecer, mais ou menos na mesma época? Não, tipo dois anos antes Dois anos antes E tinha uma... Pelas letras de vocês terem muito palavrão? De repente a gente não teve o espaço que eles tiveram E que eles não tinham palavrão A gente tinha palavrão Cada música eram os dois Até a música mais legal que a gente fez Cara, essa vai fazer sucesso Chegava na última frase Entrava um burro Que não pode terminar E acabou com a música Em um circuito errado Mas vocês acharam que em algum momento Vocês estão definidos como rock Desde o início Os Mamonas Eles não conseguiram ser uma banda de rock Obviamente Mas eles ficaram muito mais marcados pelo humor Certo? É, tanto que a faixa etária do Mamonas Sempre foi realmente crençada Aquela coisa... Não, ela alcançava uma galera legal Porque o humor é... Ah... Mas no final, assim Eles estavam realmente... Era a criançada que gostava Era uma faixa etária bem baixa Não dava pra saber o que ia acontecer No próximo disco Em algum momento vocês acharam Pelas músicas de vocês terem uma letra Um palavrão e... Muitas até de brincadeira Poderia cair pra esse lado de humor? Ou isso nunca correu esse risco? Não, a gente sempre teve Uma preocupação de não virar só uma banda engraçadinha Porque você conta a primeira piada E depois tem que contar a segunda A segunda, ser engraçada e tal A gente não... E no terceiro disco A gente até fugiu desse negócio Do ser engraçado A primeira música que teve espaço da gente mesmo Foi Selim Que é uma... É muito zoada a letra E a gente meio que renegou ela Durante muito tempo A gente chegou a... A expulsá-la do setlist assim Em anos Ah, é? Pra voltar a tocar demorou, cara A gente não... Não queria ser... Estigmatizado Como uma banda... Engraçadinha Engraçadinha Olha aí, bacana isso Viu? E você lutando pra fazer graça O cara lutando pra não... Não sei Por favor, não riam Riu, sai do show Vai raro Não vai raro Glorilo O que o João Raimundo Então, vai Vamos lá Então, qual? Só eu sei? Pode ser Pode ser Pode ser Vamos lá, então Reconheci A Madonna ali parada no jardim Não resisti Fui perguntar o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Ela não entende Uma palavra em português I saw you say I saw you say I saw you say That you say That you saw Am I feeling good? Am I feeling good? Am I feeling good? Because you put tapets on me I feel good Because you put tapets on me Perguntei para o meu pai E o que ela me disse E o que ela me disse Ela disse Ela disse Meu rapaz I saw you say I saw you say I saw you say That you say That you say And I feel it I feel good Because you put tapets on me I feel good Because you put tapets on me I feel good Because you put tapets on The hula hula song Makes me feel this strong The hula hula hey Goodbye, I'm gonna wait Goodbye, I'm gonna wait The hula hula song Makes me feel this strong The hula hula hey Goodbye, I'm gonna wait Because you put tapets on me I know you put tapets on me I know you put tapets on me I know you put tapets on me Yeah, 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 yeah Muito bem! Vamos acompanhar agora o programa da televisão Do Twitter do Raimundo Arroba Raimundos Rock Raimundos Rock E o site raimundos.com.br .com.br Pode também seguir pessoalmente Tem o Arroba Digão Raimundos Arroba El Canisson Marquim Raimundo Caio Underline Raimundos Todos os nossos Twitter Estão relacionados no nosso site E a nossa agenda também Qual é o próximo show de vocês? O próximo show é dia 2 de setembro No Campo Mourão, Paraná Depois tinha Dia 3 de setembro em Salvador, Bahia E depois nós temos no dia 9 de setembro, Criciúma, Santa Catarina Dia 10 de setembro, Florianópolis Dia 14, Porto Alegre Dia 16 de setembro, Imbé Dia 17 de setembro, Caxias do Sul Dia 19 de setembro, Santa Cruz do Sul E por aí vai Muito bem! No site tem toda a programação Toda a agenda do Raimundos Queria agradecer Mourinho Lugan Raimundos, Mariana Cabral Toda a produção E pra encerrar Mais uma do Raimundos Vejo vocês no futuro Vamos lá! O que? O que é que essa criança Tá fazendo aí toda mocinha E aí Já sabe remolgar E hoje em dia Quem não sabe Se ela tem mole Eu juro que eu não faço nada Da cadeia E é contra o costume Mas se eu tiver na rua E ela é de mão dada Tô tocado Eu morro de ciúme E é contente As malvadas Mas eu não quero Que tá só Não parece essa coisinha Agora sou telefone E outro dia de desliga E eu quero te levar Pra onde dá o frio Na barriga É me falar a verdade E quantos anos você tem Eu acho que com a sua idade Já dava de brincar De fazer neném Como a vista é linda Da rota gigante É tão grande Eu acho que ela viajou Que eu era um picolé Me lambe No parque de diversões Foi que ela virou mulher Tá forte Menina pega a boneca E bota ela de pé Sinto amigo lhe dizer Mas ela é de menor Isso é crime Seu guarda se não fosse eu Podia ser pior Imagine Um homem de cacete Disse quando me algemou Que ela só tinha 17 E o pai dela era doutor Se fosse eu ainda faria igual Se fosse no ano que vem A ser normal Como a vista é linda Da rota gigante É tão grande Eu acho que ela viajou Que eu era um picolé Me lambe No parque de diversões Foi que ela virou mulher Do que? Das forte Menina pega a boneca E bota ela de pé Valeu! Um, dois, dois Valeu!